Então agora, só focar no boss. Nossa, matou o boss! Que foda! Que foda! Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dean, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez um vídeo completamente diferente. Dessa vez câmera aberta, primeira vez que eu faço isso, inédito. Então, fico até um pouco nervoso com relação a isso. Mas também microfone novo, então quero saber do áudio, se tá bacana pra vocês. E jogo novo, né? Então, não tô mudando o foco do canal. Mas pra testar aqui a câmera, realmente testar o setup, eu vi um feedback de vocês. Vê se vocês gostam também de alguns jogos de variedades aqui que eu quero trazer. E esse é o jogo Deep Rock Galactica Survivor. Ele é bem inspirado, pega muitos elementos ali daquele Vampire Survivors, que é um roguelite, bullet hell. Joguei um pouco ele, achei bem legal e achei interessante esse jogo. Lançou faz três dias, quis trazer aqui pro canal já pra aproveitar pra testar o setup, né? Esse jogo eu comprei na Steam, paguei acho que 30 reais. Mas deixa aqui o feedback se vocês curtiram. Eu vou deixar uma gameplay aqui com vocês que eu acabei de gravar e tá muito legal. A gameplay vai começar a partir do minuto 2, porque antes a câmera não tava funcionando. E se você curtir esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, né? Fala um pouquinho do que você tá curtindo. Se você é novo no canal, se inscreve pra ajudar a gente a chegar a mil inscritos. Essa é a meta, já tamo quase na metade. Valeu! E aí, cada bichinho que morre aqui, você vai atirando nele, né? Ele vai dropando aqui pontos de experiência. Tem a barrinha azul aqui embaixo, que é a experiência do seu nível. Passei de nível, ele te apresenta três opções de melhoria pra suas armas, pro seu personagem no geral. Durante essa run, tá? Então, na hora que você morrer, isso daqui reseta. Mas enquanto você não morrer e continuar progredindo na fase, ele se mantém e vai acumulando. Então, aqui a gente tem velocidade de movimento, velocidade de mineração, dano crítico e cadência de tiro. Eu vou na velocidade de mineração, porque dá pra gente minerar aqui e fugir dos bichos. Então, é bem interessante e a gente não perde tanto tempo também pra pegar os recursos, né? Então, eu gostei bastante dessa ideia. Aqui, já tão me cercando. Ó como a velocidade de mineração dá diferença, hein? Consegui atravessar ali e deixar eles pra trás. Aqui, já caiu um pod de supply ali na direita, como vocês podem ver. Então, eu vou pra lá agora pegar aquele supply. Vou pegar esse incomum aqui de ganho de experiência. Interessante, bom que upa mais rápido. É isso. E aqui a gente tem que limpar a área pra conseguir pousar o foguete aqui de suprimentos. Limpamos. Você tem que ficar dentro. Você tem que ficar dentro do lugar, senão ele não vem. Passamos de level e já vem um épico de tempo de recarga da metralhadora, que é a arma principal. Delícia, cara. Agora eu tô ferrado. Vou ter que dar a volta nisso daqui pra conseguir pegar lá os suprimentos. Sai de perto. Sai daqui. Esses são os suprimentos. Cápsula de suprimentos. Scanner de XP. Você tem uma pequena chance de encontrar XP quando minerar qualquer tipo de pedra. Coletar açúcar vermelho aumenta sua vida máxima em dois. E aumenta a cura recebida ao subir de nível. Eu vou aumentar a minha vida máxima ao coletar açúcar vermelho. Beleza. E aqui temos três armas. A gente tem quatro slots de arma aqui embaixo. A primeira, a nossa metralhadora. E no nível 5, 15, 25, a gente vai desbloqueando mais uma nova arma. Por enquanto, acho que eu vou tentar essa daqui porque ela ataca em área. Tem uma granada que ela congela os inimigos, né? Ataca em área e congela os inimigos. Tem a escopeta que é pra curta distância. E tem essa metralhadora que ela atira nas quatro direções, né? Pra frente, pra trás, esquerda, direita. Vou pegar aqui a granada primeiro. Tomando muito dano é pra pegar... Pra pegar ali o... A experiência. Aqui eu posso pegar dano. Tempo de recarga ou chance de crítico. Eu vou na chance de crítico. Quando eu clico com o direito, ele aparece aqui as estatísticas do meu personagem. Eu tenho já 200% de dano de crítico. Provavelmente esse é o base, né? Então, aumentar a chance de vir esse crítico é interessante. Vamos ver se eu consigo encontrar mais ouro por aqui. Tô quase passando de nível de novo. Eu não... Ah, agora ele coletou. Ah, agora tudo fez sentido. Ele só coletou a pedrinha vermelha porque eu tava com pouca vida. Ela só serve pra te curar, então. A outra pedrinha que a gente precisa, essa daqui... Ela é brilhante, ó. Vamos ver. Não, coletei várias, ó. Nitra, coletei várias. Vamos ver se ele sobe pro... Aumenta do 3 aqui. Quero pegar dano de todas as armas. Tá ótimo. Aqui tá o boss. Pra passar de fase, tenho que matar o boss. Tentar escapar dessa galera por aqui, por dentro do... Das pedras. Interessante ficar aqui perto do boss pra já matar ele logo. E se você vai demorando pra... Pra matar o boss, eles... Os bichos vão ficando mais fortes. Vai vindo mais. E vai vindo mais. E vai vindo mais. Vai ficando difícil. Então é bem importante focar em... Em matar o boss o quanto antes. Passamos de nível. Vou pegar... O tempo de recarga na metralhadora. Ele ainda aumenta o nível da arma em 1. Tá no 3 agora. E agora eu preciso chegar lá no... No foguete pra escapar, né? Tempo de recarga em comum. Não, vou aumentar o dano da metralhadora de novo. Gostando dela. Bora pro foguete pra escapar. Quando você pega esse imã... Ele pega toda a experiência que você deixou espalhada pelo mapa... Vem tudo pra você. Então você passa vários níveis de uma vez só. Aqui... Pintura. É só pra passar o nível da granada, por exemplo. Velocidade de movimento. Eu vou... Eu vou pegar velocidade de movimento dessa vez. E tempo de recarga também da arma. Duas vezes o tempo de recarga. Beleza. Arma nível 6. A primeira metralhadora. Temos o tipo de dano de gelo. Pra escolher. Provavelmente dá slow nos inimigos. E temos o elétrico. Provavelmente ele dá um... Dá um... Um dano em área, né? Vamos tentar. Eita, 6 segundos. Passei de nível mais uma vez. Ainda passo mais... Eu vou pegar mais dois níveis aqui da... Da metralhadora. Bora. Estágio 2. Uma lojinha. Tenho 47 ouro. E 32. Desde que eu esqueci o nome. Nossa, um lendário aqui. Interessante. Acho que eu vou gastar os dois aqui, ó. Vou comprar o dano de todas as armas. E vou comprar mais dois níveis pra minha... Pra minha metralhadora. Beleza. Continuar. Segundo estágio. Ó, aqui na esquerda a gente consegue ver. Estou no segundo... No segundo bolinha aqui, né? No segundo estágio dessa fase. De todo esse bioma. Esse bioma não. Dessa fase, né? O bioma tem várias fases. Procurando aqui algum ouro... Pra completar a missão dos 200 ouro. Encher a minha caminho. Olha o tanto de bicho. Meu Deus. Os bichos voadores... O voador passa por cima do que você está minerando. Sacanas. E os grandão minera também. Olha lá. Eles quebrando a parede, ó. Você fica aqui e eles começam a minerar. Foda. Esse daqui ele explode, que eu tô ligado. Esse daqui, ó, brilhosinho, né? Olha um pouco de ouro ali. Vamos tentar pegar o ouro. Ótimo. Mais um nível. Chance de crítico. Oh, causei 250 mil de dano de gelo. Legal. Por causa da granada, né? A granada causa bastante dano em área. A swoon está indo ao seu caminho. Load-se. Mais um enxame. Olha eu me complicando. Sozinho. Tanto de experiência. Me... Aí sim. Nova arma. Cara, eu vou pegar essa espingarda. porque aí de perto ela empurra o inimigo pra longe. Vai ser interessante. Au. Nossa, tava muito perto da explosão ali. Beleza. Vamos pegar... 15% do dano na granada. Isso. Muita experiência. 9% de chance de crítico. Aumenta todo o dano de projétil. Não, vamos pegar o crítico pra ver. Já tô com quanto? Chance de crítico. 26%, legal. Legal. Várias experi... Ah, o boss já tá aqui. Várias experiências espalhadas. Vamos focar no boss. Não vou deixar ele... O pessoal ficar forte, não. Mais um nível ganho de experiência. Cadência de tiro da shotgun. E 15% de dano da metralhadora. E 15% de dano da metralhadora. Vamos na metralhadora. Vai, mata o boss, cara. Foca nele. O que é que dá pra eu escolher onde que eu vou atirar? Quase. Boa. Ótimo. Bora direto. Bora direto pra cá, por cima. Estágio 2 completo. Isso aí. Estágio 2 completo. Legal. Ótimo. E aqui pra comprar... Posso comprar todos os itens. 50 de vida máxima. 9 de chance de crítico. Mais 3 níveis da arma. Não sei se vale a pena ficar pegando o nível da arma assim. Prefiro pegar, por exemplo... Cara, 50 de vida máxima é coisa demais. Vamos pegar esse level aqui. Vamos ver. Mira no inimigo com a maior vida ou... Mais 30 de dano pra... Ui, tiro perfurante. 30 de dano. Reduz a cadência de tiro. Então ela atira mais devagar. Mas os tiros são perfurantes. Nossa. Muito interessante, cara. Quero ver como que isso daqui vai funcionar. Legal, hein? Terminei a missão aqui de pegar ela no level 12. Ótimo. Que mais de missão eu tenho? Completar a escavação toda e coletar 200 de ouro. Eu tenho 75 de ouro. Vamos procurar ouro. Vamos procurar ouro. Jade está aqui. Beleza. Passamos de nível. Vida máxima, cadência de tiro da shotgun. Se fosse da metralhadora, eu pegaria da metralhadora. Eu vou pegar a vida máxima de novo. Essa é a vida máxima que eu estava procurando. Aqui, ouro. Ótimo. Mais ouro. Que delícia. Perfeito. Meu Deus. É muita gente aqui. Olha o tanto, cara. Taca uma granada lá, animal. Boa. Olha que da hora. O tiro perfurante vai lá longe. Achar o marcador dos suprimentos. Vamos pegar essa vermelhinha aqui. Eu quero explodir esses daqui, ó. Vai, explode. Boa. Mais. Ótimo. Olha quanta experiência aqui. Mais nível nela. Não vou pegar, não. Vou pegar a cadência de tiro, que estamos precisando. Bastante cadência de tiro na metralhadora. Olha eu me complicando sozinho. Então vamos ver esses suprimentos aqui. Beleza. Mais um nível. Tempo de recarga em todas as armas medianas. Todas as armas medianas. Então, a metralhadora e a shotgun. Tá bom. Cara, eu não tô conseguindo pegar aquele suprimentos ali, não. Tô ferrado. Tá, explode tudo, cara. Taca mais granada lá. Explode, explode. Boa. Nossa, quanta XP. Toma muito dano de todo o projétil. Vou nele. 6% de velocidade de movimento. Ou 5% de velocidade de mineração. Vamos de movimento. Acho que tá mais interessante agora. Olha. Muita experiência. Tempo de recarga. Vamos no dano da shotgun. Calma, diminui o tempo de recarga de todas as armas. Eu vou nela. Aqui, o que que faltou? Ah, tirar aquele cristalzinho. Beleza. Então, agora... Só focar no boss. Nossa, matou o boss. Que foda. Que foda. Cara, sensacional. Mano, muito foda. Curte isso daqui, hein. Que demais, cara. Nossa, rachei agora. Vou pegar essa experiência aqui. Vou correr lá pro... Pra... Pra saída. Pegar mais velocidade de movimento. Aumentar todo o dano cinético. A minha metralhadora não dá dano cinético. Tô focando nela, mas... Vou pegar a velocidade de movimento mesmo. Não estou tão longe. Talvez dá tempo de pegar esse vermelhinho aqui. Bora. Cinco segundos ainda, cara. Para de me apressar. Tem tempo. Ótimo. Cara, da hora. Mais sessenta e oito ouro. Então... Eu só consigo usar na loja. Eu só consigo usar na loja. O que eu coletei na... Naquele estágio. Porque senão eu já teria bem mais ouro que isso. Aqui pode ser o dano de todo o projétil. Interessante. Cadência de tiro de todos os projétiles também. Tem 20%. Melhor ainda. Quase que eu consigo comprar os dois. Vou comprar a cadência de tiro. Vamos continuar. Se eu clicar com o direito, ele me fala ouro 137. Isso de 200. Ótimo. Já vamos nesse vermelhinho. Ele dá experiência. Não sei o que mais. Mas dá bastante experiência também. Legal. Legal. Vamos procurar um ouro por aqui. Alguma coisa interessante. Olha os bichos tacando coisinha rosa pra eu desviar, tá? Estão começando a pelar já. Ouro. A chance. Cara, eu não preciso da mão direita pra jogar esse jogo, cara. Dá uma agonia ficar com essa mão aqui parada. Não sei o que fazer com ela. Olha. Eu coletei a gosma rosa. Em vez de desviar. Burro pra caralho. Mata tudo. O scanner está aberto como um árbitro de Natal. Temos um espelho que vem. Usa-se no espelho! Au. Mais um nível, dano épico, 15% em todas as armas. Ótimo. Pra cá não tem saída. Droga. E pra cá também não. Muito legal, muito divertido. Não, não, desviei. Detectado. Pronto, eles vão estar com você brevemente. Ok, mais ouro aqui. Isso pode ser uma armadilha. Vamos dar a volta por aqui, melhor. Aqui a gente consegue recuperar um pouquinho de vida? Boa. Red Sugar. Açúcar vermelho. Ótimo. Tem esse verdinho também. Legal, Supply Pod logo aqui embaixo. Esses minérios doidos. Magnita. Ok, limpa isso daqui todo. Rápido, rápido, rápido. Será que consigo matar vários? Boa. Desviar de todo mundo. Vamos pegar um pouquinho de HP aqui. Essa daqui também dá HP? Não. Só a brilhante dá HP. Beleza, o Elite já tá quase vindo. Chegou. Agora. Ó ele ali. Que porra é essa? Passa aí de nível. Tempo de recarga. Dano na Shotgun. Tempo de recarga na metralhadora. E agora cadê o Elite, né? Vamos focar nele. Explodiu muita coisa ali, cara. Cadência de tiro. Tempo de recarga. Tempo de recarga. Cadência de tiro de todas as armas com projéteis. É essa mesmo. Tem que mover, Miner. Os buchos estão atrasando para você. Cara, tá ficando difícil. Tem que atravessar aqui. Ok, isso. Posso gastar ouro para rerolar tudo. Experiência e velocidade de movimento. Cadência de tiro da Shotgun. Vamos ver a velocidade de movimento. Os bichos não param de subir. Os bichos também estão subindo de nível. Tá foda. Tempo de recarga da... Granada. Nossa. Ganho de experiência. Cadência de tiro da metralhadora. Cadência de tiro da metralhadora. Dano crítico. Cadência de crítico da metralhadora. Cadência de hit da metralhadora. E agora, última evolução dela. Overclock instável. 100 de dano, mas 100 de tempo de recarga. E todas as outras armas perdem 30 de dano. Muito interessante. Eu realmente tô focando nessa arma. E ele já até coloca aqui, ó. O favorito. E você gosta muito deste. Eu nunca nem peguei isso aqui. Beleza. E aqui, munição revestida em chumbo. 150 de dano. Menos 50 na cadência de tiro. Cara, aqui vale muito mais a pena pra essa arma. Cadê o boss? Vai, boss. Morre. Pelo amor de Deus. Cadê? Nossa, eu queria muito pegar essa experiência toda. Que desgraça. 19 segundos. Vida máxima. Vida máxima, cara. Épico. Beleza. Última, última. Último estágio dessa fase. Vamos ver. 20 de dano de todo o projétil. Aumenta a chance de rolar raridades mais altas. Cara, eu já vou garantir o dano aqui. E essa daqui também. Cara. Essa daqui também. Sobrou só 3 de ouro. Eu não sei se... A intenção deles de coletar 200 de ouro... Ah, falta um só. Então é tipo ter 200 de ouro no total. Depois que você coleta tudo... Você passa da loja... E aí ele armazena aquele ouro, né? Ó, agora eu tenho 3 aqui. Talvez seja isso. Vamos ver. Vamos descobrindo. Ó o ouro ali. Já vamos nele. Coletamos 200 de ouro. Aí, tá feito. O que isso faz? Ah, bacana. O que isso faz? Ah, bacana. O que isso faz? Ele dá bastante experiência. Agora no começo até que valeu a pena, então. Beleza, mais um nível. 25 de dano na arma. Coletando aqui toda a experiência. Atraia o Elite. Ah, eu já matei, ó. Toda vez eu tenho que ficar matando esses Elites aqui, então. Então já vou atrair agora mesmo. Aproveitar que não tá ainda com muito inimigo de uma vez só. Boa. Boa. Mais um nível. 15 de dano na metralhadora. Tá nível 20 a metralhadora já. Meu Deus. Ok. Vamos pegar mais um Elite aqui. Já aproveito pra minerar esse ouro. Morte desgraça. Esse é para o Carl. No. Essas gosminhas rosa. Assustei agora. Eu pensei que eu ia de base. Vamos limpar aqui pra cair nosso suporte. Ele tem o Bismol aqui. Boa. LZ clear. Suporte está em base. Cara, eu quero continuar aumentando minha vida máxima. Acho que é interessante ir por esse caminho. Vamos aqui pegar essa experiência que eu deixei. Velocidade de mineração. Vou pegar agora. Legal. Tá melhor. Tá melhor. Tá melhor mesmo. Tá melhor mesmo. Eu preciso encher minha vida. Cara, eu preciso achar vermelhinhos. Vamos procurar eles antes que venha o último Elite. Velocidade de movimento. Ótimo. Tá ali vermelhinhos. E aqui um pouquinho de ouro. E veio o Elite. Vamos aqui por dentro pra pegar o... Ah, é ouro. Não é vermelhinho, não. No tamanho do... Eita. Porra. Meu... Ah, tô morto. Aí, fudeu. Sai daqui. Mano. Fudeu, 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 fudeu. Eu sinto que eu finalizo. Ah! Aí vai o meu bônus anual. Ele pulou por cima. Eu pensei em tentar enganar ele. Ele pular por um lado, eu ir pro outro. Mas não rolou. Objetivos secundários desbloqueados. Ok. 250 mil de dano de gelo. Novo artefato desbloqueado. Cinto de escudo. Congelamento. É. Congelamento. Isso significa scanner de ouro. Pacote de ração. SNDB. Não tenho ideia do que seja isso. Miodo clássica. Nova arma desbloqueada. Porra. Interessante. Interessante. Passei aqui a minha progressão de classe, então, até o level 5. Dois milhões de dano elétrico. Legal. Bacana. Metas alcançadas. Dá pra ver tudo. Recursos extraídos. Pô, bem interessante, hein? Bem legal. Curti bastante. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mas pra saber se tá funcionando mesmo, se tá ficando bacana. E deixa nos comentários aqui se você curtiu, se você achou que tá legal o áudio, o vídeo, se você tem alguma recomendação. Se inscreve aqui no canal. Tô na meta pra chegar a mil inscritos. É isso. Valeu! Música 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 E aí